Música Olá, é hora de sertaneja raiz, aqui na TVE São Carlos. No Moda de Viola de hoje, o especial sobre Chitãozinho e Chororó, a mais famosa dupla brasileira de todos os tempos. Neste programa, teremos Chitãozinho e Chororó cantando Sertaneja Raiz em vídeos do Viola Minha Viola da TV Cultura, Som Brasil da TV Globo e Clube do Bolinha da TV Band. E também uma entrevista nossa com Chitãozinho e Chororó. Na pequena Astorga, nasceu José de Lima Sobrinho, o Chitãozinho, em 5 de maio de 54. E depois, Durval de Lima, o Chororó, em 30 de setembro de 56. Mas eles passaram a infância em Rondon, também no Paraná, morando em colônia de uma serraria. Primeira música, vem aí, Cheiro de Relva, com Chitãozinho e Chororó, num Clube do Bolinha da TV Band, em 92. Como é bonito estender-se no verão As portinas do sertão Na varanda da manhã Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a concha azulada Dorme calma, lua irmão Cheiro de Relva Traz o campo A brisa mansa E nos faz sentir criança A embalar Milhões de ninhos A Relva esconde E flores lindas Dorvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A Joriti Madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso O rio manso Calda-loso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta E aparece O vermelho todo agradece Pelos ninhos que abrigou Poções de ouro Se desprendem de seus olhos São as portas de orfalo De uma noite que passou Cheiro de relva Traz o campo A brisa mansa E nos faz sentir criança A embalar Milhões de ninhos A relva esconde Flores lindas Dorvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A Joriti Madrugadeira da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Calda-loso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso Calda-loso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva Em casa, os pais cantavam em dupla Antes, em São Paulo O pai tinha sido parceiro de João Mineiro Que depois se consagrou na dupla João Mineiro e Marciano Com 11 e 9 anos Chitãozinho e Chororó Começaram a cantar No clube de Rondon Que tinha um concurso De calouros aos domingos Agora uma moda de viola O mineiro italiano Com Chororó tocando viola Num Viola Minha Viola De 2011 O mineiro italiano Viviam as barras dos tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota O pobre caboclo não dormia mais O italiano rongava Nem que eu gaste alguns capitais Quero ver esse mineiro voltar A pé pra Minas Gerais Voltar a pé pro mineiro Seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado Vale pro juiz pra tentar da gente Diga que nós somos pobres Que meus filhos vivem doente Um barro de terra Mas no italiano é indiferente Se o juiz me ajudar Pra ganhar lhe dou uma leitoa de presente Retropou o advogado O senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira Senão nós vamos entrar pros canos Esse juiz é uma fera Um homem sério e de tutano Paulista da velha guarda A família de quatrocentos anos Dar a leitoa pra ele é dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia Que o tribunal deu o veredito Mineiro ganha a demanda O advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor Eu fiz conforme ele havia dito Respondeu o advogado O juiz vendeu Eu não acredito Joga o meu diploma Fora simência Por não tiver mosquito De fato falou Mineiro Nem mesmo eu tô acreditando Vendo esse rio a pé Meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa Foi Deus do céu que deu esse plano De uma cidade vizinha pro seu juiz Eu fui desbaixando Só não mandei no meu nome Eu mandei No nome do italiano Já em São Paulo Para onde a família se mudou em 67 Os Irmãos Lima, como eram chamados Ganharam uma eliminatória no show de calouros De Silvio Santos na Globo Cantando a música Besta Ruana Sucesso de Tunico e Tinoco Receberam o apoio do radialista Geraldo Meirelles Que incluiu a dupla na sua caravana de shows Aliás, foi Geraldo Meirelles Quem mudou o nome artístico Para Chitãozinho e Chororó Usando o título de uma música caipira No início, eles ficaram muito contrariados Mas depois se renderam a força desse nome Agora uma composição de Chororó Fogão de Lenha Espera minha mãe Estou voltando Estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O orvalho das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar E o raio de luar que era tão meu Os sonhos de grandeza Mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixar um burro das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar que eu tocava E a sua filha de luar que eu tocava Mãe eu lembro Mãe eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei Oh mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixando um lit de café em cima do fogão Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera minha mãe Estou voltando O primeiro LP tinha a música galopeira E foi gravado em 70 Depois de alguns sucessos Como 60 dias apaixonados em 79 A grande virada da dupla ocorreu em 82 Com a música Fio de Cabelo Do oitavo disco Que vendeu 1 milhão e 500 mil cópias Desse mesmo disco Outro sucesso Obras de poeta Que vamos recordar de um som Brasil Da TV Globo Música Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Serve de inspiração Como temor pra rimar Como temor pra rimar Que o maestro sabiá E o maestro sabiá Faz seu show na aranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre Canta alegre o bem de fim A tarde na capoeira Canta triste a juriti Canta alegre Canta alegre Quando ouço um disparo De espingarda Tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando um gavião malvado Quando um gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa viu o canarinho No pulmar As lindas asas Nas mais variadas As cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a pondinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Para o quadro da declamação Escolhemos a toada Terra Tombada Autoria de José Fortuno e Carlos César Primeira gravação Por Chitãozinho e Chororó Em 86 Então vamos declamar Com a base maior em violão De 12 cordas Executada por Tony Pochetti Calor de mês de agosto É meados de estação Vejo sobras de queimadas E fumaça no espigão O lavrador tombando a terra Dá de longe A impressão de losanglos Cor de sangue Desenhados pelo chão Terra tombada É promessa de um futuro Que se espelha No quarto verde dos campos A grande cama vermelha Onde o parto das sementes Faz brotar de suas covas O fruto da natureza Cheirando a criança nova Terra tombada É criança Deitada num berço verde Com a boca aberta Pedindo para o céu Matar-lhe a sede Lá na fonte Ao pé da serra É o seio do sertão A água Leite da terra Alimenta a plantação O vermelho se faz verde Vem o gotão Vem a flor Depois da flor A semente O pão do trabalhador Debaixo das folhas mortas A terra dorme segura Pois nos dará Para o ano Um novo parto de fartura Terra tombada Solo sagrado Chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também minha alma Ansiosa Espera confiante Que em meu peito Você plante A semente Do amor Estamos de volta Este é o Moda de Viola Especial Chitãozinho e Chororó A TVE resgatando A autêntica música sertaneja E homenageando Essa dupla De raríssima Combinação vocal E afinação E que contribuiu Bastante Para vencer O preconceito Que havia Contra a música sertaneja Chitãozinho e Chororó Foi a primeira dupla Sertaneja Com trilha sonora De novela de TV Foi em Tieta Em 89 Com a regravação Com nova roupagem De Rancho Fundo Música lançada Na década de 30 Vamos rever um trecho dela No Rancho Fundo No Rancho Fundo Bem pra lá Do fim do mundo Onde a dor E a saudade Contam coisas No Rancho Fundo No Rancho Fundo Espera a lua Espera a lua No terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Sem um acento Ele pega na viola E a lua Por esmola Tem pro quintal Desse morrendo No Rancho Fundo No Rancho Fundo Bem pra lá Do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoreiros Já não contam Mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Chitãozinho e Chororó apresentaram vários programas de TV Começando pelo SBT em 86 Depois na Globo Na Record E de novo na SBT Com a participação de Jair Rodrigues Chitãozinho e Chororó gravaram A Majestade o Sabiá Vamos recordar Num Viola Minha Viola De 2011 Meus pensamentos tomam formas de viagem Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta simoninha de guardas Cantando para a Majestade o Sabiá A Majestade o Sabiá Tô indo agora Tô indo agora Tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Onde o choque é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo inteiro Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta simoninha de guardas Cantando para a Majestade o Sabiá A Majestade o Sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade Vou voltar a realidade pra esse mundo de Deus Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho Mas vamos... Quero uma rede de esposa Tô indo agora Em minha volta, sinfonia de quartas, cantando para a majestade o sábio, a majestade o sábio. Há dois livros biográficos da dupla, Chitãozinho e Chororó Nascemos para Cantar, de 2002, e Chitãozinho e Chororó há 40 anos, Talento, Pioneirismo e Sucesso, de 2011. Num repertório que vai de MPB a músicas pop, como evidências, incluindo muitos clássicos da sertaneja raiz, já são mais de 400 músicas gravadas em 36 discos e 8 DVDs, e mais de 6 mil shows realizados. Para encerrar este moda de viola especial Chitãozinho e Chororó, estamos aqui na Oasis, em São Carlos, para entrevistar Chitãozinho e Chororó. Sejam bem-vindos a São Carlos, Chitãozinho. Obrigado, São Carlos é uma cidade que sempre nos recebeu com muito carinho, inclusive o último show que fizemos aqui foi neste local maravilhoso. E hoje é uma data especial para todos nós, comemoração aí de 70 anos das Irmãs Galvão, e a gente não podia faltar numa festa tão bonita desta. Legal. Bem-vindo, Chororó. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesta cidade, que nos recebe já há tantos anos, e hoje é uma data super especial. A gente está fazendo, participando do DVD das Irmãs Galvão. A gente é uma grande honra poder comemorar os 70 anos de carreira dessas irmãs incríveis. Legal. Posso começar pelo mais velho? Pode ser, tem que ser. Porque, na verdade, eu sou o mais velho dos três. Beleza. Chitão, tem uma história muito bonita de vocês, que é aquela do caderno de composições do pai de vocês, que foi danificado pela sua irmã, não é? É. E vocês aí, conta essa história, que ela é belíssima. O nosso pai, ele ficava de segunda a sexta viajando, transportando madeira lá no Paraná. Ele levava um caderno, escrevia as músicas que ele compunha durante as viagens, e voltava no final de semana em casa ensaiando e anotando no caderno. E a gente ficava ali por perto, vendo as anotações e ouvindo ele cantar. Foi assim que nós aprendemos a fazer o dueto de primeira e segunda voz. E a nossa irmã rasgou, ela era criancinha, rasgou aquele caderno, e um dia ele pediu uma música, ele estava querendo lembrar, foi procurar o caderno, não tinha mais, estava tudo rasgado. E ele ficou bravo. Aí, não me lembro se foi eu ou foi o Chororó. Falei, pai, sim, não precisa ficar bravo, não, porque essa música a gente já decorou. Não decorou como? Vocês não sabem cantar? Falei, sabemos sim. Foi aí que ele descobriu. Ele falou assim, nossa, você faz segunda e ele faz primeira. De tanto, eu ouvi você e a mãe cantando aqui em casa. Aí ele ficou encantado, ele ficou feliz, ficou orgulhoso, e começou a ensinar a gente a tocar violão, como era a segunda voz direitinho, como era a primeira voz direitinho. E assim nasceu a dupla de trânsito de Chororó. Legal, maravilha. Chororó, aquela outra história de vocês é muito bacana também, lá por volta de 75, vocês estavam desanimados, apesar de já ter três ou quatro LPs. E aí tocou aquela música do Raul Seixas, como é que é essa história? Desanimados não, a gente estava endividado mesmo e a coisa estava muito ruim. A música, a gente não estava conseguindo sobreviver da música, né? A gente pegou uma fase difícil no Paraná, a gente estava fazendo na turnê, uma geada muito forte e acabou com... Na verdade, praticamente com o Brasil naquela época, e a gente gastou um pouquinho que tinha e ficou sem dinheiro para voltar para casa. Chegamos em casa, todo mundo passando necessidade, e o único bem que a gente tinha era o Fusca, né? Aquele azul calcinho que a gente sempre falou. Aí pensamos em parar por um tempo, dar um tempo na carreira, vender o Fusca para pagar as dívidas, aí com o tempo, quem sabe, a gente voltava a cantar. Aí ligamos o rádio com esse pensamento besta na cabeça, e tocou o tente outra vez o Raul Seixas. A gente se olhou e falou, caramba, se a gente parar, vai fazer o quê? Tomar um emprego, o que a gente vai ganhar num mês, a gente não consegue sair nunca desse atoleiro que a gente se meteu. Aí nós fomos para a gravadora, pegamos o dinheiro emprestado, e temamos mais um pouco, e uns dois, três anos depois veio o nosso primeiro sucesso, o primeiro disco de ouro, com a música 60 Dias Apaixonado, e a nossa história mudou. E a música era Tente Outra Vez? Tente Outra Vez. É por isso que a gente, quando comemorou 30 anos, a gente gravou a música na sequência, lembrando este momento que realmente marcou a nossa vida. Tá, tá certo. Eu sou amante da Sertaneja Raiz, e quero agradecer muito vocês, porque vocês têm um papel extraordinário, porque vocês trouxeram a juventude para a música sertaneja. E vocês, essa juventude que vocês trouxeram, um pouco por vocês também, eles aprenderam a gostar da Sertaneja Raiz. O chororó tocando viola, os clássicos que vocês cantaram. Então vocês têm um papel fundamental de reavivar a Sertaneja Raiz, que hoje vai muito bem, com muita gente tocando viola, a gente aprendendo a tocar viola, a moçada, mulheres, violeiras. Então nós tivemos um período difícil, e quem socorreu, e puxou, e trouxe para cima, foi vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muito, muito obrigado mesmo. Foi quando a gente percebeu que nós tínhamos atingido um novo público, com o sucesso da música Feito de Cabelo, que ela ultrapassou a barreira do preconceito, e atingiu um público que até então não comprava a música sertaneja. Foi aí que nós começamos a modernizar a música sertaneja, mas nós nunca esquecemos a nossa raiz, aquilo que a gente ouvia, a viola do Tião Carreiro, a viola do Tinoco, e a gente continuou gravando e colocando sempre uma música, assim, de raiz, como Terra Tombada, como Fogão de Lenha, como Majestado Sabiá, tem o que eu gosto, Cheiro de Relva, então a gente, cada CD, na época LP que a gente ia fazer, qual música nós vamos resgatar? A gente sempre colocava uma. Eu acho que isso foi importante, para mostrar para aquela nova geração, que a nossa música de raiz era, e vai continuar sendo a música mais bonita e sertaneja do mundo. E, terminando, eu fiz a última entrevista do Dudu Graciel na TV, em Aranaguara, na casa do Miguel, e o Miguel gostava muito de você, viu, Choró? Falou muito bem de você, provavelmente pela época que conviveu com a Mariazinha, cantando com ele, né? Mas ele te tinha em muita alta conta, cara. Falou muito, muito bem de você. O Miguel a gente tinha, a família toda tinha, tem ainda um carinho muito grande pelo Miguel, a gente adorava a dupla, e a gente conheceu o ser humano Miguel, Miguel Servan Vidal, com a família dele toda, e a gente teve uma convivência muito bonita, uma pessoa muito alegre, descontraída, extrovertida, ficou muito amigo dos meus filhos, e meus filhos adoravam, tinham ele também como um avô, né? E era um carinho muito grande que a família tinha, tanto a gente com a dele, como a dele com a nossa também. Então foi uma dor muito grande, né, para a gente perder o Miguelzinho, então, mais importante que a gente teve bons momentos, e eu felizmente não tive presente, né? Eu digo felizmente porque o que eu guardo aqui no coração, a melhor imagem, a lembrança do Miguel Brincalhão, o Miguel que passava horas, dias com a gente na fazenda, curtindo cantando e fazendo palhaçada. Legal, muito obrigado. Este foi o Moda de Viola Especial Chitãozinho Chororó. Os vídeos apresentados são do Viola Minha Viola, da TV Cultura, Som Brasil, da Globo, e Clube do Molinha, da TV Band. Obrigado pela audiência. Até o próximo Moda de Viola, quinta-feira, 7h20 da noite, aqui na TV São Carlos. Um abraço do José Ângelo para você. Música Música Música